Bem-vindos, animados para ministrar aqui na base. Muito animados. Muito feliz. Um pouquinho nervosos, mas muito animados. O que está em inglês? Espanhol, inglês, português. Sim, línguas. 3, 2, 1... Bem-vindos a Unho em Guatumas. Bem-vindos a 1.3. Não tenho mais. Estou aqui com meus amigos de Central Bible College. Venimos de Brasil. Estamos muito contentos de poder estar juntos como família, como o corpo de Cristo. Se pode, levanta suas mãos, ciente seus olhos, E comecemos a celebrar nosso alabanza a Ele. Vem-vindas e tuas Hacem-vindos, Martínez Resuscitas nos versos Sei que só tuarás Sei que só tuarás Oh, não é nada Nada é horno Oh, não é nada Nada é horno Oh, não é nada Nada é horno Oh, não é nada Jesus, um nome tão alto, tão grande Só em ti confiare Tu amor não para, tu flores não cambia Só em ti confiare Jesus, um nome tão alto, tão grande Só em ti confiare Tu amor não falha, tu flores não cambia Só em ti confiare I'm in your name, and I'm the only one Jesus, 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 Jesus Do you believe this power in the name of Jesus? Do you believe this power in the name of Jesus? Eu queria que nós profetizássemos agora Se você pode, levanta suas mãos aos céus Eu quero que você comece a dizer palavras divinas sobre esse país O nome de Jesus é maior do que a corrupção O nome de Jesus é maior do que qualquer escrito imundo O nome de Jesus é maior do que qualquer outra coisa Vamos lá Vem a sua voz e comenta profetizar a vida E prospecize sobre esse país Profecizamos vida Profecizamos vida Profecizamos vida E ontem mais O nome de Jesus é maior do que a corrupção O nome de Jesus é maior do que a corrupção O nome de Jesus é maior do que a corrupção O nome de Jesus é maior do que a corrupção Tu não me pagarás, tu não me pagarás 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL